Pessoal, vamos fazer uma aula hoje um pouquinho diferente da madeira? Sei que o nosso canal é sobre marcenaria, nossas aulas são sobre marcenaria, mas eu estou com emergência aqui e eu pensei, talvez ajude vocês, por isso que eu vou trazer essa aula hoje. Na verdade não é uma aula, é um quebra galho para poder ajudar vocês, para quem estiver na emergência que nem eu estou. Isso aqui é uma vela de filtro, que é o filtro de barro comum, tem filtro que leva duas, tem filtro que leva uma, a água passa por aqui por dentro, geralmente aqui tem carvão ou pode ser oco, depende do modelo ela pode ser oca ou pode ter um carvão aqui dentro, um carvão mineral, que ela filtra e aqui tem um caninho que é água pinga, já filtrado, então ela vai tirar duas impurezas, o barro que tem na água, o cloro, as impurezas que contém na água ela vai limpar. Esse aqui não é tão barato assim, deve estar na faixa de uns 15, 18, 20 reais, 20 e poucos reais, eu nem sei quanto é que está. Estou na emergência, minha quebrou, meu irmão foi lavar ela e quebrou, eu não vou poder comprar uma vela agora, esse mês, agora, esses dias agora não tem como comprar, vou ter que esperar virar o mês e tudo, ver se entra dinheiro e eu vou poder comprar uma vela. Realmente esse mês está muito osso aqui em casa, está osso duro de roer, para ser sincero. Então o que eu pensei, eu ia ter que comprar a vela, eu ia ter que esperar ficar tomando água da torneira, para arriscar tomar água da torneira é complicado, não posso deixar minha família também correndo risco, tem o Dom também que não pode tomar água da torneira, tem tudo isso, todos esses cuidados. Essa aqui é uma barra rosqueada de 12 milímetros, você vê que ela tem um furo, que é onde a água vai pingar, ela fica aqui na ponta, então ela enche aqui dentro aos poucos, ela filtra, ela seca uma cerâmica, ela passa lá para dentro, acho que é uma cerâmica esse produto, e ela vai pingando já filtrada. Quebrou, tem uma arruela aqui de borracha, tem uma segunda arruela e tem uma porca de plástico que espreme as duas arruelas aqui, faz ela ficar presa, essa parte aqui vai ficar dentro do filtro, essa parte aqui passa pelo furinho do filtro, é a parte que pinga na parte de baixo do filtro. Tá, isso aqui contém também às vezes aquelas torneiras que já vem com filtro, muita gente tem aquela torneira normal que vem filtro, geralmente tem um modelo desse parecido, às vezes não, às vezes é um modelo de plástico, modelo mais moderno, eu já tive uma daquelas mais modernas, mas pode ser esse modelo que eu já tive também, modelo de torneira, que continha esse tipo de vela. Você tem que soltar essa peça aqui, se ela quebrar toda, se ela rachar, às vezes ela quebra aqui, ela rachar aí, não tem jeito, aí acabou, quebrou, acabou, tem que estar muito cuidado, porque essa peça aqui ela é muito sensível. Se ela só quebrou a ponta que nem a minha, quebrou, separou essa peça aqui, o caninho dela, dá para a gente tentar consertar, eu vou na verdade tentar, não estou afirmando que eu vou conseguir. Se eu conseguir, essa aula vai para o ar, para ajudar quem está na emergência, às vezes por um monte de motivos, você vai ter como comprar no momento, ou está sem dinheiro, está apertado, ou depende da internet, um monte de fatores, ou mora longe, você já tem essa opção de conserto. Primeira coisa, tirou ela, quebrou, deixa essa peça aqui secando no sol, pelo menos uns 4, 5 dias, ela tem que estar totalmente seca, a minha ainda está um pouco úmida, tem muita água aqui ainda, eu deixei acho que uns 3 dias secos, mas eu estou me arriscando, se ela quebrar eu perdi a peça, tomara que ela não quebre. Você vai separar esse plástico daqui, ele é colado com uma cola vedante, uma cola especial que não seja tóxica, claro, vai mexer com água, pega uma chave de fena fininha, enfia aqui com cuidado, vai erguendo ela, ela vai soltar, a minha está aqui, ela soltou, a minha parte está colada ainda, ela ficou colada, até marquei aqui com um traço preto, para você ver a posição exata que eu vou colocar a minha, depois eu vou tentar colar ela aqui. O ideal aqui, você vê que ela é oca, a minha não tem nada dentro, o ideal para consertar isso aqui, para colar isso aqui na verdade seria, eu não sei se eu tenho aí, eu tinha, mas não sei se eu vou achar ou se eu ainda tenho, aquela fita verda rosca, a gente passa uma fita boa aqui para lacrar isso aqui para poder isolar isso aqui para não passar, e a gente vai colar isso daqui, como é que eu vou colar isso aqui? Só tem um tipo de cola, pelo menos que eu conheço, deve ter outra, mas eu realmente não tenho conhecimento, que pode ser usado aqui, aquela cola número 3, aquela especial, que é usada em trava de carne, porque ela não é tóxica, ela é muito forte, ela aguenta água e ela não é tóxica, aquela cola é mais cara, ela vai servir aqui, outro tipo de cola, colas assim mais potentes, eu já não sei, eu já não vou me arriscar porque a água pode contaminar a água, contaminar é que eu digo no sentido de ser tóxica, eu realmente não sei se ela pode com água ou não, não sei se a água vai danificar ela, uma outra opção que eu teria aqui seria aquele silicone, aquela cola de silicone, mas eu também não sei se o silicone contamina na água, por ser químico, também não sei se esse material é proibido, ele pode fazer algum dano na água, então eu não vou me arriscar, por eu não ter esse conhecimento, eu não vou me arriscar, o que eu vou fazer? Eu tenho uma cola daquela aqui, número 3, eu vou botar ela, e vou torcer para que isso aqui lacre, deixar secando um dia para o outro, se eu achar a velha da rosca, eu vou passar a velha da rosca, senão eu vou ter que botar um plástico, alguma coisa, uma coisa de isolante, sei lá, alguma coisa, um durex, alguma coisa que tem que lacrar isso aqui, para isso ficar colado. O importante para mim consertar isso, é substituir essa peça daqui, a barra de 12mm que eu tenho aqui, na verdade eu não tenho, na verdade eu vou pegar um toquinho da minha, do meu grampo seco que fizemos naquela aula, do grampo seco, vou pegar um toco desse tamanho aqui, deve ter uns 4cm, para substituir, o meu grande problema é fazer um furo, tem que ter um furo no centro aqui, furar a barra rosqueada ao comprido não é uma tarefa fácil, vamos tentar, se eu conseguir isso, eu acho que dá para a gente fazer, e eu vou substituir ela aqui, vou botar uma roela do lado de dentro aqui, uma porca, vai passar as duas arruelas aqui de borracha, se eu não conseguir colocar, porque essa rosca aqui é aquela rosca fina, a rosca menor, a rosca é uma rosca maior, ou eu forço aqui, faço uma rosca lavando plástico, ou eu boto uma porca mesmo, coloco uma porca aqui, é plástico, esprevo isso aqui com duas arruelas de borracha, borracha, ou uma IVA de borracha, que eu esmago a água não passa, acabou, está resolvido, só que tem que trabalhar com cuidado, porque essa peça aqui, ela quebra com muita facilidade, porque ela tem que estar muito seca, vamos tentar fazer isso, se der certo, ótimo, eu ganho um tempo, pelo menos eu ganhei uns 30 dias, só poder tentar tirar dinheiro e comprar uma nova, porque isso aqui eu vou substituir, é realmente um quebra galho, para a gente não ficar sem filtro agora, por isso que eu quis acessar lá para você, na verdade esse vídeo, para te ajudar, vou cortar um pedacinho, vou separar isso aqui, com muito medo de quebrar, com isso aqui está lá, que isso é muito sensível, vou cortar um pedaço desse tamanho da barra rosqueada, fazer a parte mais difícil, que é realmente o tal do furo que eu te falei aqui, do cedrão dela, vou cortar isso rapidinho, tirar a água com a barra, a gente acerra ela rapidinho, corta, para começar a trabalhar nisso, pessoal, vou cortar aqui uns 4 cm dessa ponta aqui, que é aquela barra rosqueada que eu uso na minha, no meu grub C, vou cortar com a serra a marmer, que eu escolhi cortar ferro, porque ainda não tive tempo de montar aquele gabarito que o Maurinho me mandou pelo correio, realmente está muito difícil isso na minha, tive problema no computador, tive que parar uns 3 dias para soldar a minha placa, foi muito complicado, perdi muito tempo com isso, pensei até que não teria nem como continuar as aulas, porque eu edito tudo no computador, minhas aulas são grandes, eu não posso editar no celular, não dá para mim, então foi uma semana meio que perdida, não tive como mexer naquilo, então vai ter que ser no disco de cortar ferro mesmo, eu vou ficar paralela para ela, a lâmina vai passar aqui, vou ficar do outro lado para não pegar em mim, para não ter nenhum perigo, se ela escapar ela vem para cá, não vem em mim, já te ensinei isso, cortar esse toco aqui para a gente passar para a parte de furo, tentar furar isso, se não furar já era, não tem como consertar, coloquei duas lascas de madeira aqui para não esmagar a rosca dela, porque pertence ao meu grub C e vamos cortar isso aqui, põe o óculos, põe luva, eu não vou por louco ou sem luva, mas põe o óculos que é essencial, eu vou vir da frente para trás com ela trazendo devagar, sem forçar o disco, deixando ela cortar tranquilamente no tempo dela, cortou, espera parar, acabou, desliga a tomada, já guarda para não ter perigo, lembrando que essa peça aqui está quente, vou jogar ela embaixo da torneira agora para dar uma resfriada, tive que sacrificar esse pedaço do grub C, não tinha jeito, aí a gente vai colocar isso na morcinha para fazer um furo aqui, tentar fazer um furo desse lado, um furo desse que se encontre, para poder passar a água, pessoal, prendi aqui na morcinha de madeira, que dá mais jogo para mim, até por causa da rosca, para não estragar a rosca, fiz um sinal de mais aqui, assim e assim, com arquinho de serra, só para marcar, porque senão a broca vai ficar sambando aqui, então eu dei mais ou menos uma cortada no início, só para poder ter uma marcaçãozinha, eu vou botar um pouco de óleo aqui, a gente tem que ir colocando óleo de motor aqui, pode ser óleo queimado também, para facilitar a broca e não cegar a broca para com a semente, o problema todo aqui é fazer esse furo a cumprir, se conseguir fazer o furo a cumprir, estamos salvos, vou usar uma broquinha aqui fina, uma broca de 12 mil e meio, mais ou menos, para ver se eu inicio isso, se não vou ter que usar uma broca um pouquinho maior, vamos ver o que a gente consegue fazer, aquele suporte que o Marulho mandou também, você lembra que eu te mostrei, mostrei para todos vocês, da furadeira, aquilo seria perfeito agora, prender essa peça ali, furava reto com mais facilidade, com cuidado, também não tive tempo de montar ainda, aí o dia a dia vai chegando, a gente vai sentindo falta das coisas, a gente tem as coisas, mas falta o tempo para montar, aquele gabarito para fazer uma furadeira de bancada, aquilo ali seria ótimo agora, ia manter ela totalmente reta e ia furar com mais facilidade, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, aqui vai ser um jogo de paciência, a gente vai furar com cuidado, vai parando, vai colocando mais óleo, passa um pouco de óleo aqui também na broca furou um pouco, tira, está quente, limpa a broca, põe mais óleo, vou tentar dar um zoom para você ver um pouquinho melhor, como é que está ficando, é realmente um trabalho de paciência, aqui não vai ter como fugir, a gente vai ter que ir devagar, aqui não é nem velocidade, é calcar um pouquinho de nada e deixar ela ir, calcou um pouco mais já, vamos botar mais óleo, chegar na metade, eu deixei quatro centímetros, a gente vira e faz outro lado, para ver se eles se encontram, e eu sei que muitos de vocês vão dizer que não compensa o trabalho, realmente não compensa, porque eu realmente estou em uma emergência e eu aproveitei para mostrar para vocês que quando tiver na emergência também tem essa saída, tá quase lá, eu não acho que nem vou virar, vou tentar até o final, se ficar meio demorado eu viro e inverto e furo do outro lado para cá, só que seria o mais correto, tá faltando pouco, vou limpar minha broca, vou inverter, fazer o sinal de mais que é mais seguro, lembrando você que isso aqui tem que ser bem limpo depois, porque não pode ficar a fragura de ferro na água, tem que ser bem lavado isso aqui, bem escovado, tirar totalmente, botar isso debaixo da torneira, tirar tudo o resíduo, pode ficar sobra nenhuma, uma fragura de metal aqui, isso aqui está quente, e essa barra rosqueada tem um problema, ela não vai durar um ano, porque ela vai ferrujar na água, acaba contaminando a água, então isso realmente tem que ser temporário, estou avisando isso também, para você não achar que isso aqui é para sempre, por isso que aquela peça é de plástico, ela não pode ser de ferro, aqui o ideal seria até se fosse esse cobre, um parafuso desse que cobre, que nem ferruja, mas eu não tenho aqui, estou fazendo como eu posso, ou se você arrumasse uma barra de plástico, dessa espessura, pegar uma porca, também é uma solução, colocar na morsa e forçar com a chave, você bota uma porca aqui, vamos supor que você descascou isso aqui, mais ou menos mudou, não desmeriu, pega essa porca de 2mm e vai girando e forçando uma rosca aqui, for moldando uma rosca, seria até mais ideal, aqui eu não tenho uma peça maciça de plástico agora, dessa espessura para moldar, seria, aí sim, isso aqui vai acabar sempre, porque eu vou fazer isso aqui, se eu não substituir em 3 meses, no máximo 4 meses, provavelmente até menos que já começar a oxidar, e aí também não é legal que eu estava com a tomada com ferrugem, mas eu sempre te passo as opções, para você saber se virar, já feito sinal demais, vamos começar esse furo desse lado agora, na frente isso aqui dando certo, eu vou comprar claro uma nova, se Deus quiser, mas se eu achar uma peça maciça, dessa espessura com mais, com um pouco de mais de 12mm maciça, de plástico, eu até vou tentar fazer essa peça, hoje acrílico, e pelo menos não tenho risco de enferrujar eu acho que eu vazei, eu não sei, preciso de um arame, um prego para poder testar isso aqui, uma broca mais fina aqui, vazei, está ótimo, você vai ver que o buraco que está aqui, é de 2mm, o que está aqui é mais ou menos 3mm, pelo menos vazado, agora eu posso largar esse buraco, fica mais fácil deixa eu tirar a broca mais grossa, vamos alargar isso aí, acabou eu tive a ideia de fazer isso realmente com a broca, com a barra rosqueada, que é um quebra galho, como você sabe, eu já deixei isso claro mas eu me lembrei agora desse problema da oxitação se existir, eu acho que existe parafuso de 12mm de cobre, eu nunca vi, mas eu creio que exista dá preferência ao cobre, o cobre vai ser a vida inteira, não enferruja, ou a barra de plástico ou acrílico, o problema é achar alguma coisa de plástico maciça para isso, eu tenho uma outra ideia agora eu posso colocar uma porca até aqui passar ele no filtro, passar aquela peça do filtro por dentro botar as duas arruelas e botar aquela peça normal também é uma opção, eu não preciso nem cortar nem fazer esse trabalho todo, eu vou guardar essa daqui para um futuro, vamos ver se você começar a enferrujar, eu uso essa própria peça não precisa nem ter esse trabalho todo, acontece, eu boto uma porca aqui uma arruela de borracha aqui coloco ela por dentro daquela peça de plástico, mesmo ela vim colada aqui, lá de fora ela passa por aqui com essa arruela aqui, essa porca vai sobrar uma ponta, essa ponta que vai estar do lado de fora aqui eu boto a arruela, tá feito tá lacrado, não cai a água mais fácil que ter esse trabalho todo que eu tive agora vou, agora eu vou terminar já comecei pessoal, é o seguinte cortei aquela primeira peça tá com o furo já já feito o nosso furo ficou preso ficou preso aqui dentro acho que é desse lado aqui que eu cortei foi desse ficou preso um pouquinho de metal eu tive que cortar uma lasquinha aqui mais ou menos um meio centímetro para poder dar o comprimento tava com uns quatro centímetros, agora deve estar com uns três e meio por volta disso, uns três centímetros, tá ótimo já vou guardar ela numa emergência já tenho essa peça furada mas eu pensei bem, optei vou tentar trabalhar com essa aqui de plástico mesmo melhor, dá preferência para de plástico se o seu caso for a de quebrar a ponta se não quebrar aqui no meio, se quebrar aqui na pontinha em cima tem a parte que é lisa eu vou cortar agora com a serrinha, com a arco de serra tentar trabalhar com ela vou botar uma porca aqui vou fazer um EVA, alguma coisa uma Rueling, alguma coisa que eu possa colocar ali para vedar isso e tá ótimo porque o plástico não vai enferrujar mesmo que eu compre essa vela nova mês que vem não tem o perigo de tosticação de ferrugem, essas coisas todas eu não corro esse risco então eu tinha pensado por precaução para fazer isso eu vou guardar essa daqui vou limpar ela toda vou depois passar um alguma coisa aqui, uma linha alguma coisa, um barbante por dentro para poder limpar melhor passar um sabão limpar ela toda desinfetar, tirar tudo que tiver de ruim aqui de resíduo de metal, vou guardar ela, claro na emergência já tenho ela guardada mas eu vou tentar optar por essa é o que eu falei eu fiz com a barra rosqueada na pressa, na correria a gente erra, a gente comete erros é claro, a gente é humano mas o correto vai ser mesmo fazer isso com cano de com parafuso se existir, eu acredito que exista de 12mm de cobre ou plástico não dá para riscar fazer isso com metal não porque vai haver oxitação, não tem como então eu vou cortar essa parte que está lisa aqui que não tem rosca vou tentar salvar essa partezinha aqui fazer isso aqui uma barra rosqueada vou alargar aqui essa largura que tem aqui e largar ali isso é de menos o problema todo é ser metal então esse lado de cima aqui eu vou botar uma porca de 12mm botar uma porca aqui vou botar uma arruela aqui e tentar passar a espessura do coisa é pouca lá do filtro vamos ver se vai dar certo eu acredito que sim eu vou botar uma porca aqui nesse começo que eu cortei aqui tinha uma parte lisa por isso que eu cortei botar uma porca até aqui uma arruelinha de metal aí eu vou cair no erro de novo da porca e da arruela de metal não tem jeito eu vou ter que fazer uma arruela pegar alguma coisa de plástico dura plástico plástico mesmo cortar redondo fazer um furo e aí botar uma arruela de borracha aqui um EVA não posso pôr metal ali não adianta tô com isso na cabeça toda hora eu esqueço eu falo de arruela arruela mas não dá arruela de metal com água não combina não adianta ela vai enferrujar ou no máximo se fosse alumínio até tem alumínio aí para fazer essa mudar vai dar muito trabalho se eu achar uma chapinha de plástico qualquer eu faço uma arruela de plástico vai ser o jeito mas a própria porca que vai em cima tem que ser de metal o correto que seria se a gente conseguisse achar uma porca também de 12mm de alumínio ou uma porca de cobre que é realmente uma coisa muito impossível de conseguir hoje até por causa do horário não tem como sair para comprar isso agora nem sei se isso existe então eu vou ter que me virar eu vou fazer o seguinte vou botar uma porca aqui até o mínimo do mínimo vou botar uma porca aqui de ferro essas porcas comuns para durar pelo menos um mês até o final do mês poder comprar é uma solução realmente é uma gambiarra é um quebra galha para a gente poder se virar esse período pessoal eu acredito muito que na vida nada é perdido sempre falo isso para vocês furar isso aqui não foi a tua não eu vou guardar ela achei uma porca aqui de 12mm dá certinho aqui porque eu já aproveitei para mostrar para você errei, errei realmente errei no sentido que a de plástico eu deveria ter pensado nisso antes é melhor do que a de metal mas pode acontecer casos como já aconteceu comigo de quebrar no meio você não tem espaço você vai ter que fabricar uma dessas pelo menos por um período para quebrar um galho acredito que um mês vai oxidar um pouco vai começar mas não vai ser uma coisa tão perigosa talvez inicie eu não sei dizer realmente o que você pode fazer aqui talvez também para não oxidar para não correr risco se for em último caso estou te passando todas as informações que eu posso que eu me lembre para te ajudar você vai ter que colar ela com aquela cola número 3 se você tiver ela é uma emergência mela com cola depois de tudo pronto deixa secando aquela cola ela é praticamente a prova d'água deixa ela secar ela vai criar uma camada protetora ela não vai deixar contaminar isso daqui com ferrugem é uma solução é uma coisa temporária 15 dias 20 dias um mês no meu caso talvez seja um mês mas no caso de vocês provavelmente seja menos tempo então hoje eu vou optar por essa daqui eu coloquei ela aqui e iniciei ela aqui com uma rosca a rosca da porca é mais grossa bem maior que a rosca do pininho de plástico eu vou ter que entrar com ela na pressão nem vou pôr ainda ela é grossa eu já vou perder esse tanto aqui ó eu tenho que lembrar que tem que sobrar um tanto bom para poder passar pelo buraco lá do filtro eu vou cortar ela no meio é uma solução que eu achei agora eu vou botar ela na morsinha cortar ela no meio e a gente vai ganhar um certo espaço com ela e agora uma solução imediata vou fazer um pote com água para cá porque se eu resfriar isso se eu estiver levando ela no tanque eu vou perdendo muito tempo vou encher um pote aqui com água vou deixar já aqui para resfriar essas peças vou ter que colocar ela no meio ela tem que ser mais fina ela é muito grossa ela vai comer muito espaço do filtro vou deixar já um potinho com água aqui é realmente muito trabalhoso não acaba não valendo a pena fazer isso vou dar uma resfriada rápida para poder virar estou fazendo no meu caso porque é realmente uma emergência mas assim que eu já consegui eu já vou comprar uma vela nova para ter uma reserva cortou resfria no pote com água porque isso aqui está pelando de quente só uma banda aqui a gente abre ela no meio bom que eu ganhei uma porca mais fina vai sobrar um lado seria bom ter esse tipo de porca está quente, quente isso aqui torro o dedo pronto ficou umas rebarbas aqui que eu vou tirar com alicate agora mas já dá para usar a mais fina tem o outro lado que ficou um pouquinho mais grosso só vou tirar essas rebarbas aqui vou passar uma lima aqui coisa rápida a gente já rosquei isso aqui pessoal vou passar uma lima aqui para tirar essas partes sobre essa lente aqui que estão saindo vou forçar ela para entrar aqui isso aqui não tem segredo vou fazer um furo aqui de lé para ela entrar aqui coloco o EVA aqui com o furo atravesso ela aí eu boto aquela outra que já tem nela que você já conhece aquelas duas arruelas de borracha e aquela porca aquela porquinha de plástico de plástico aperto ela aí procurar a fita branca para a gente fazer essa lacração disso aqui se eu não achar aquela veda rosca aí vai ter que ser só na cola confiar na cola e ver se vai dar certo aquela cola que é impermeável aquela que faz a taba de corte vou tentar essa lima de ganhante com essa parte você já sabe a gente já vem com ela montada para fazer a colagem aí eu pego lá o filtro para você ver pessoal vamos lá o que que eu fiz agora tenho uma raspada aqui alarguei um pouquinho de lado o buraco todo cuidado para não ficar muito bamba já está aqui colocada a nossa porca aquela compressão ela entrou porque a rosca como você sabe é mais grossa é a melhor opção mas eu quis trazer as três opções para você que eu pensei para que você tivesse mais opções e eu lembrei de uma coisa cola de cana cola de cana ela não é ela passa água passa água de beber e tudo então provavelmente ela seja uma cola tipo silicone silicone eu vou passar ela aqui dentro para poder dar uma lacrada nisso só para ajudar eu quero que isso aqui grude essa fique vedado esse EVA e eu vou botar ele aqui também uma camada aqui para ajudar a vedar que a água não passe isso aqui é só para segurança eu lembrei o seguinte aquela arruela que vai é de silicone aquele mesmo silicone que a gente usa na cola de silicone então também não tem tanto perigo não deve ter tanto perigo assim eu não vou arriscar nem vou dizer você que você deve usar porque eu não sou químico não tenho noção de química eu acredito que seja o mesmo silicone porque é muito parecido essa borracha acredito que depois de seco não vai contaminar a água não mas por dúvida não vamos arriscar com silicone não eu estou colocando essa cola aqui porque eu já sei que ela é usada em água no meu caso vou deixar ela secar essa cola que é uma préca isso aqui cola isso aqui não solta mais pelo menos em cano funciona muito bem eu fiz isso nas relações de casa aqui usei muito ela nas minhas tubulações nunca me deu problema bom está aqui está lacrado tem uma rodela de EVA grosso uma EVA de 4mm está a peça aqui agora eu vou colocar essas duas aqui eu nem vou bolar agora que elas vão depois são as que vão no uma vai aqui uma vai vedar aqui que vai antes do filtro e a outra é aquela final então eu já vou colocar essa aqui do filtro para não esquecer essa vai no filtro eu vou pegar o filtro lá para a gente poder fazer o teste mas antes eu preciso colar essa peça aqui na ali na nossa cerâmica tinha um lado que eu marquei mas de manusear eu perdi isso aqui vai encaixado aqui só que eu quero que isso aqui lacre vou cortar um pedaço você vê ele ficou muito grosso ainda bem que a cola ainda não colou eu não quero que ele pegue na na cerâmica tá feito tá aqui eu vou botar aquela cola passar aquela cola aqui agora aquela que eu tenho já vou deixar ela colada vou só encaixar aqui vou deixar ela colada aqui se precisar eu passo essa cola aqui de cano em volta para ver se eu consigo lacrar isso aqui que a água não passa que isso aqui não se solte e aí eu vou pegar a parte de cima do filtro para a gente poder colocar e encaixar e ver o que vai ficar aí eu boioado e faço o teste só passei a cola aqui e uni como eu te falei ela é uma cola especial ela é a prova d'água vamos torcer deixar isso bem melado aqui eu quero que isso aqui lacre bem eu não vou nem usar isso hoje não vai dar para colocar isso hoje no filtro vamos colocar amanhã vou fazer o teste amanhã disso tá faltando uma arruela aqui que eu perdi não pode deixar isso aqui cair lá para dentro porque depois que isso aqui secar isso aqui não vai sair mais tô já pondo aqui para não perder eu queria achar era outra arruela que eu não sei onde eu deixei mas tudo bem me importa agora que isso aqui cole isso aqui vai ficar colando secando de um dia para o outro eu acho que nem isso acho que leva até menos tempo para colar eu preciso achar onde é que tá a segunda arruela dela vou procurar isso aqui deixar secando amanhã eu volto a gente já cola isso lá coloca isso na no filtro a gente testar o que que deu isso eu acredito que vai dar certo mas vamos ver pessoal chegou a hora da verdade deixei secando um dia para o outro nem precisava essa cola ela seca acho que até rápido mas eu por garantia deixei tá bem lacrada tá bem colada aquela prova d'água agora tem um problema eu coloquei essa peça aqui vou mostrar para vocês tem que tomar muito cuidado que essa peça aqui lá dentro ela tá solta se ela entrar para dentro aqui se ela cair lá dentro acabou você perdeu ela você não vai conseguir manusear ela para que ela encaixe no buraquinho de novo então tem que tomar mais cuidado eu coloquei essa aqui já até para não perder gira ela de lado ou para baixo coloquei já as duas os dois silicones aqui para não ter risco de perder acho que coloquei eu achei o segundo bom pelo menos eu tinha achado já deram sumiço nele aqui a coisa é rápida eu tenho um silicone aqui tá certo que é o que vai lá dentro e tem que ter um segundo que eu preciso achar que é o que vai do lado de fora aqui no buraquinho do filtro eu vou procurar essa arruela rapidinho de silicone a gente vai precisar dela e a gente vai fazer o teste pessoal perdi a arruela mesmo procurei tudo aqui meu irmão limpou aqui hoje de manhã deve ter ido para o lixo ela é transparente já foi eu fiz uma de EVA que vai lacrado do mesmo jeito é borracha com EVA grosso vou colocar a principal que é a primeira aqui essa tem que ser lá dentro ela vai por dentro do filtro agora vem o segredo toma muito cuidado isso aqui não empurrar para dentro se ele cair lá dentro já era a gente perde ela olha que ela ficou bem curta ela tá boa mas ela tá bem curta não sei se eu vou ter jogo aqui se eu vou ter espaço para curar a porquinha de plástico vamos ver você vê que fica uma pontinha de nada eu vou botar o EVA aqui não vai dar esse EVA não vou ter que fazer um EVA menor vou ter um EVA mais fino vou colocar porque senão vai ficar meio centímetro lá fora peguei um EVA menor agora mais fino de um milímetro cortar uma arruela aqui nele que eu quero realmente aqui tem algo para lacrar para a água não ficar pingando fazer um furo aqui com a broca só para não arregaçar isso aqui não esgarçar com a tesoura tá ótimo acredito que já vai dar algum lacre melhor do que nada se tiver sem esse lacrezinho de borracha a água vaza tá bem curto mesmo aqui vai ter que entrar na pressão para tentar puxar ela tem aquela arruelinha aquela porquinha própria dela pegou rosca a gente lacra isso vou botar um pedaço maior que ele ficou muito pequeno tentei fazer com a broca mas não deu vou fazer mesmo na tesoura não queria fazer mas é que eu não quero que ele fique esgarçando ali o problema é ele pegar a primeira rosca ele pegou o começo da rosca ele pegou o começo da rosca já era ao contrário ele vai eu estou realmente botando na posição que ele agarre a barra rosca seria melhor tive que fazer desse jeito ela vai pingar aqui esse lado aqui era para lá mas eu não consegui colocar ele se ela não pega a rosca deixa eu tentar agora ao contrário na hora que eu acertei a EVA não, ele não tem espaço por isso que a barra rosca seria melhor ela é mais comprida mas está ótimo eu acredito que vai dar senão eu boto até uma arruela aqui de ferro mas aí a gente volta com problema tem que pôr cola para lacrar para não ficar enferrujando e para tirar vai ser difícil acredito que não vai vazar não eu vou encher de água vou colocar aqui para a gente ver se ela vai pingar ela tem que pingar sem vazar água para os lados pôs um pouco de água para a gente testar eu vou tentar mostrar para vocês minha grande encrenca foi realmente o espaço da rosca que ficou muito pequeno vamos ver se eu consigo mostrar ele pingando está pingando um pingo por vez como tem que ser está certinho está feito só como eu falei foi realmente uma gambiarra foi uma solução temporária para poder não ficar sem o filtro não importa agora está filtrando está direitinho não vai dar nem tempo daquela parte interna enferrujar porque eu vou trocar antes com fé em Deus em poucas semanas já estou resolvendo isso mas vai dar para quebrar um galho agora está feito como eu queria e eu esqueci de falar eu passei cola naquela parte dele também para poder deixar secando eu acho que secou de um dia para o outro não vi porque estava na parte interna onde fica a porca para que não enferrugem até para poder ganhar um tempo você faz isso também na sua passa cola lá mela com cola para que crie uma capa de proteção essa cola que é impermeável que é a prova d'água para não enferrujar mas está aí está feita a solução espero que vocês tenham gostado então os agradecimentos rápidos eu quero agradecer muito em especial ao pessoal do Pix que colabora com a gente sempre que pode sempre está colaborando sempre está ajudando a gente sempre está salvando a gente a verdade é essa muito obrigado ao pessoal do Pix que colabora com a gente o link do Pix está aqui na descrição está aqui nos comentários no topo dos comentários também se você quiser está aparecendo na tela se quiser contribuir e ajudar a gente com qualquer valor eu sou muito grato a todos vocês agradecer em especial também ao pessoal do Aposta no site do Aposta ajudando a gente sempre muito obrigado o carinho especial do pessoal que é membro do canal que se tornou membro também você pode se tornar membro você vai ver os vídeos antes de serem postados muito obrigado o pessoal que é membro que está vendo aquelas dicas de marçaria dicas rápidas que eu estou trazendo sempre que são vídeos mais curtos até para não ter que fazer aula daquilo são dicas mais simples mas que também te ajudam no dia a dia além das aulas eu estou trazendo muito isso para facilitar vocês sou muito grato a todos ao pessoal que comenta ao pessoal que está inscrito ao pessoal que ajuda a gente sempre que está com a gente sempre muito obrigado pessoal a quem está inscrito a todos vocês muito obrigado até a próxima aula fiquem todos com Deus e aí 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 e aí